Eu te amo na abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar E eu aqui, DJ Gil do Neon Eu continuo, eu continuo amando você, só você, sempre amou Solta o som pra galera, DJ Gil do Neon Uma ladeira caiu, no travesseiro eu senti De repente uma ladeira Levantei quando olhei, que fim da porta era você E não até que terei Eu te amo na abraça, não aguentava mais esperar você voltar Olha a sua volta, tudo está no mesmo lugar E eu aqui, pega, pega, pega Eu continuo, eu continuo amando você, só você É de amor É de amor Eu continuo, eu continuo amando você Eu continuo, eu continuo amando você E aí Eu continuo amando você Obrigado.